Música Presidente da República considera a autoridade nebe ralo de forma obrigatório Professor Sira, lá respeito, professor Sira, nha direito Presidente da República considera o problema, professor Ballon, nbe ex-presidente autoridade e autoridade nebe ralo de forma obrigatório, nha direita, nha direita, nha respeita, professor Sira, nha direito O professor se era bem antigo, tinha que ter respeito para o senhor, para ser direito. Se a lei contempla, tem que mudar a lei. Nós não temos serviço, tinha um rabo nulo, lima nulo, liutão. Já foi em condecoração do boquí, durante o mandato. A lei merece ter respeito. A profissão é importante para a sociedade, e aí tem uma mestre será. Hoje, pré-school, elementar, estou no liceu, estou na universidade. Por exemplo, o reitor da universidade, 1TL. Quando saí o reitor da 1TL, o atual reitor, é o doutor médico, medicina. Nem doutorado. Mas bem, nem estatuto, equivalente fala, secretário de Estado. Depois, ministro Sira, recruta, assessor Sira, assessor Balon Estúdio da IA, colia português Latene, Teto Monsa Braut. E depois, manda-lhe o fale, reitor, universidade e nacional. Da mesma maneira como o governo, não há de boas, não é? O que ele defende? O reitor, nem a nível, tem que ter o mínimo ministro. Ministro. E nem autônomo, nem independente, nem ela depende do ministro da Educação. Portanto, boa parte, quando é a sala do governo, atualmente tem que corrigir. E, sei lá, diretor do Instituto, Sira, do Instituto Público, Sira, manda-lhe o fale, presidente da República, manda-lhe o primeiro-ministro, manda-lhe o presidente do Parlamento, manda-lhe o presidente do Tribunal de Cursos. Assessor Balon, manda-lhe o presidente. E a presidente da República, ela é lá. Dura informação, NBZMN Hetan, Profesor NB Hetan Reforma Obrigatoria, o CIS Presidente Autoridade Rewa Amutuk Nansianulu, Lambertuda Silva, ZMN.